Oi pessoal, eu sou William Henke, biólogo e ornitólogo, e nesse vídeo eu vou mostrar incríveis flagrantes do mundo das aves. E essa é a parte 2. São várias imagens reais que revelam comportamentos e interações raras e impressionantes. Então se aconchega aí e bora ver esses flagrantes. Que momento, hein? Eu juro que na primeira vez que eu vi essa foto eu pensei que era uma montagem, mas é uma foto real, que recebeu menção honrosa em um concurso de fotografia de 2018. E essa foto foi feita em um parque na Índia. Enquanto o rinoceronte pastava, tinha um pavão mais ao fundo com a cauda aberta. O enquadramento ficou muito bom e engraçado, dando a impressão que a cauda é do rinoceronte. E ainda tem essa garça vaqueira para dar um toque a mais no registro. Garça que adora ficar próxima de grandes mamíferos para pegar insetos. Agora uma cena rara registrada no Brasil. Uma mãe urutal alimentando seu filhote. Cena difícil de ver e mais difícil ainda de fotografar. O fotógrafo Mário Candéias fez uma sequência de fotos desse momento mágico e me enviou todas as imagens. E se você reparar, dá para ver que o filhote está com a boca bem aberta. De forma que a mãe colocou toda a boca dentro da dele. Regurgitando uma massa de insetos para o filhotão. E o urutal, para quem não conhece, é uma ave noturna que também é chamada de mãe da lua. E que durante o dia dorme camuflada, parecendo um tronco e que tem um canto que eu adoro. E nessa foto o filhotão de urutal está com a boca bem aberta. E essa bocona é uma adaptação da espécie para pegar insetos em voo. E é boca, tá? As aves tem boca e bico. São estruturas diferentes. Esse aí é um carcará, minha gente. É um indivíduo com plumagem leucística. Uma mutação rara na natureza, onde a ave nasce com as penas descoloridas. Eu adoraria ver um carcará assim. E esse belo flagrante foi feito pelo fotógrafo Varsilei Araújo, no município de Lagoa da Confusão, no Tocantins. Eu acho muito legal essa foto. É um gavião caboclo envolto de uma nuvem de aleluia, que é a fase alada dos cupins. E segundo José Branco, o autor da foto, o gavião estava aproveitando a oportunidade e comendo várias aleluias que pousavam no seu corpo. Um petisco fácil, sem precisar sair do lugar. Um pequeno incômodo. Um falcão quiriquiri grudando as garras na cabeça de uma imensa águia serrana. Uma foto fantástica do José Paulo Dias. A cena é impressionante, só que ela é muito mais comum do que imaginamos. Diversas espécies pequenas têm esse comportamento ousado de arriscar a própria vida para atacar e expulsar aves predadoras do local. Até tem um vídeo aqui no canal falando somente sobre esse comportamento. E o José Paulo, que fez essa foto, ele tem vários outros flagrantes legais envolvendo aves. Ele já fotografou, por exemplo, uma ema nadando. Não é todo dia que se vê uma ema na água, né? Pelo menos pra mim, é uma cena rara. Esse flagra é sensacional. Predador e presa. Um pato real nadando de boa, enquanto que um lince pardo estava escondido na neve, aguardando o momento certo para atacar. E quando o pato abaixou a cabeça, o felino pulou na água e capturou o pato. Impressionante também é descobrir que o fotógrafo que fez essa foto, ele ficou quase cinco horas quietinho e escondido, aguardando uma oportunidade de fotografia. É, fazer foto da vida selvagem exige muita paciência e persistência. E essa foto foi feita em um parque nos Estados Unidos e foi finalista de um concurso de 2018. E o que dizer desse filhotinho abraçando o bico da mãe taliamar? Muito bonito o registro. Uma característica legal do taliamar é que a parte de cima do bico é bem menor que a de baixo. Nessa outra imagem dá pra ver muito bem essa característica. Existe um bom motivo para ter um bico assim. É uma adaptação da espécie para capturar peixes quando voa arrasante sobre a superfície da água com o bico aberto dentro da água. Essa foto do Rodrigo Conte é muito legal. Nove anus brancos juntinhos para se aquecerem. Essa é uma cena comum nas manhãs mais frias. Como são aves que vivem em grupo, elas usam dessa estratégia. Alguns dias atrás mesmo eu vi essa mesma cena quando eu saí para passarinhar. Só que o grupinho que eu vi era um pouquinho menor. Eram seis anus. E um pedido especial. Se você está gostando desse vídeo e é novo por aqui, se inscreva no canal pois me ajuda muito. E esse é um canal especializado em comportamento e curiosidade sobre as aves. Com vídeo novo toda semana. Ah, eu sei que a minha voz está um pouquinho diferente, gente. É que eu estou com a garganta bem inflamada. Tá bom? Ó, presta atenção nessa foto. O que você acha que está acontecendo? Bom, tem um pinguim regurgitando alimento para o seu filhote, mas o que mais chama atenção é essa pomba antártica nas costas do filhote. E a pomba antártica, ela sobrevive na região comendo carniça ou roubando comida de outras aves, como é o que ela está tentando fazer nessa foto. E apesar do nome pomba antártica, ela não tem nada a ver com pombos. Ela é classificada na ordem Caradriformes, que é a mesma dos Queroqueros e Batuíras. É aquilo que eu já falei várias vezes aqui no canal. Os nomes populares nem sempre refletem o que as espécies são, de fato. Essa é uma amizade sincera. Um urubu fazendo um cafuné no carcará. Na verdade, essa é uma interação entre espécies que chamamos na biologia de aloprenin. E o urubu está fazendo esse carinho, digamos assim, na intenção de arrancar parasitas como carrapatos e piolhos, além de aumentar a sua moral com o carcará, fortalecendo o vínculo social entre as aves. E essas duas espécies costumam frequentar os mesmos locais de alimentação e descanso, o que dá oportunidade de surgir interações amigáveis como essa. Quando a presa vira o jogo, um registro sensacional do Cassiano Zaparoli. O Savaku foi tentar pegar o caranguejo, mas recebeu um contra-ataque inesperado. E de acordo com o Cassiano, apesar da bravura do caranguejo, ele perdeu a batalha e virou comida da ave. É isso mesmo que você está vendo. A garça tomou uma chuva de xixi do rinoceronte. Uma chuva indesejada, né? Como diria um amigo meu, que barbaridade! E como eu falei no início do vídeo, a garça vaqueira é uma espécie que vive associada a grandes mamíferos herbívoros, caminhando próxima deles para pegar insetos e outros bichinhos espantados pelo movimento dos animais. Mas tomar uma chuva de xixi de um rinoceronte realmente é algo bem raro que eu acho que nem a garça vaqueira imaginava que podia acontecer. Um carcará tentando cravar as garras no tatupeba. Foto feita pelo Carlos Tuyama, na área rural de Rolim de Moura, em Rondônia. A ave tentou diversas vezes atacar o tatu, mas depois de muitas tentativas desistiu e o tatu conseguiu sair do local. Ambas as espécies competem pelo mesmo alimento no local, minhocas, insetos e outros bichinhos que ficam expostos na terra recém-gradeada. E nessa interação fica a dúvida, será que o carcará estava dando uma de valentão para tentar espantar o tatu da área de alimentação? Ou será que era uma tentativa de predação? De acordo com o Carlos Tuyama, havia uns oito tatus pebas em muitos, mas muitos carcarás, todos na área de lavoura aproveitando a comida farta do solo revirado. Só esses dois indivíduos aí que estavam se estranhando. O jovem carcará parecia mais interessado em expulsar o tatu da área de forrageio. Essa foto aí foi feita pelo biólogo William Henke, não sei se você conhece. Mas sério, eu achei impressionante ver a arpia trazendo um galho tão grande ao ninho e o movimentando com o bico. Ela é uma águia muito cuidadosa com o ninho. Durante a reprodução, está sempre buscando galhos na copa das árvores, quebrando-os com o bico ou garras e posicionando-os na forma adequada dentro do ninho. Isso sem deixar de mencionar os ramos verdes, que são levados ao ninho para repelir insetos e aumentar o conforto do filhote. E essas imagens eu fiz durante uma visita ao ninho ativo no Mato Grosso. Eu tenho um vídeo muito detalhado aqui no canal mostrando todos os detalhes dessa visita. Depois dá uma olhadinha aí. Se liga só nessa cena única. Um socoboi brigando com uma onça pintada. É isso mesmo. Esse registro impressionante foi feito pelo Marcelo Melo no Pantanal. E de acordo com ele, a onça encontrou o socoboi na margem do rio e parecia não acreditar na ousadia da ave, que tentou confrontá-la. Mas acabou virando um pequeno lanche da onça. Incríveis esses flagras, né? Algumas dessas fotos certamente são fruto de muita sorte na hora certa e no lugar certo. Mas a maioria é resultado de muita dedicação e paciência dos fotógrafos. Fazer fotos na natureza não é nada fácil. E aí? Ficou curioso em saber mais sobre o Ninho da Arpia? Uma das mais poderosas águias do mundo e que ocorre no Brasil? Então já clica e assiste esse vídeo aqui. Ou assiste esse outro vídeo aqui que também pode te interessar. Então é isso. Obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo. E aí? E aí? E aí? Tchau.